Da cura, da cura, yo Sabe por que meu mano, vai te bala porque tá de broca e na cinta Sabe que é certo tu sai furado se tenta contra a nossa vida Sabe por que o preço para tudo, melhor qualidade é na fila Dinheiro gira e chove viciado, eles tão fazendo até fila Veste no grife, roupa de marca que nóis vive o crime nil Balão e uísque, essa piranha escolheu o melhor emprego Presta certo pra não morrer cinto, liberdade pros amigos príncipes Mano hoje eu agradeço a Deus por sempre me guardar e me manter livre Cheio de ódio, de verme, safado, raça do caralho, bando de cuzão Chega baleando, morador, diz que era bandido, mas não é isso não Saudade não é tendo, mano só lhe, por isso desconto, ódio não Mas o plantão essa noite é sem fim, bala é sucessado, foda é acertado Sabe por que meu mano, vai te bala porque tá de broca e na cinta Sabe que é certo tu sai furado se tenta contra a nossa vida Sabe por que o preço para tudo, melhor qualidade é na fila Dinheiro gira e chove viciado, eles tão fazendo até fila